Turminha da Graça em O Fim do Mundo Não acredito! Eu não duvidaria se fosse você! Que papo é esse que tá rolando? O Léo estava falando que o mundo vai acabar este ano! Como é que você sabe? Ora, todo mundo está falando! Eu não ouvi nada! Nem eu! Vocês estão por fora! Fiquem sabendo que existe uma profecia feita por um povo muito antigo Que diz que o mundo vai acabar no final deste ano! E quem garante que essa profecia está certa? Os sinais, meu caro! Eles estão por toda parte! Só não enxerga quem não quer! Será que isso é verdade? Preciso avisar a turma! É sério! Estão dizendo que o mundo vai acabar este ano! Isso é balela! Também acho! Balela é? Olha só o que está passando no cinema! Sinistro! Isso é só coincidência! Um filme não quer dizer nada! Se fosse assim, todas as histórias dos filmes seriam verdadeiras! Tem razão! Ainda se essa história estivesse estampada nos jornais ou nas revistas... Ah, é? Então olha só a capa da revista super estressante deste mês! Agora a coisa ficou preocupante! Calma! Vocês estão se precipitando! Oi, meninas! Oi! Oi! Tudo bem com vocês? Como a gente pode estar bem sabendo do que vai acontecer? O que vai acontecer? O mundo vai acabar no final do ano! Não! E agora o que a gente vai fazer? Calma, Ninha! Onde vocês viram isso? Está em todos os lugares! No cinema, nas revistas, na boca do povo! Na TV também! Outro dia passou um documentário em que vários especialistas falavam sobre esse assunto! Não disse? Mas e aí? A que conclusão eles chegaram? Não sei porque mudei de canal pra ver o desenho das garotas super fashion! Não acredito! O mundo está pra acabar e você fica vendo essas besteiras! Pois eu acho que besteiras são essas coisas que estão falando! Eu também tenho minhas dúvidas! Vamos pra minha casa pesquisar na internet o que existe de verdade nisso! Pessoal! Tem zilhões de sites que falam sobre o fim do mundo! A maioria cita essa tal profecia que o Léo falou! Então o mundo vai acabar mesmo? Não é justo! Eu não vou crescer pra poder andar naquela montanha que tem lupinha! O que está acontecendo? Por que você está chorando, minha querida? Porque o mundo vai acabar! Calma, Ninha! Já vi que vocês andaram ouvindo os boatos que andam espalhando por aí! É isso mesmo, mãe! Os garotos da escola falaram que o fim do mundo está próximo! E pesquisando, vimos que realmente existe uma profecia a respeito! Isto está me fazendo lembrar de uma historinha que eu vi quando era criança! Qual? A história do galinho apavorado! Vou contar pra vocês! Certa vez, um galinho chamado Zezinho estava ciscando debaixo de uma goiabeira! De repente, uma pequena goiaba se desprendendo do galho caiu em cheio sobre sua cabeça! O que foi isso? O que que está acontecendo? O céu está caindo! O céu está caindo! Apavorado, imaginando que aquilo poderia ser o fim do mundo, saiu correndo como um louco para avisar a todos! Bota, Renata! Bota, Renata! O que foi? Mãe, vim avisar que o céu está caindo! Precisamos arranjar um lugar para nos proteger! Bó, bó, bó! Espere por mim! Mais à frente, encontraram Galo Lalo e foram logo avisando! Corra, Galo Lalo! O céu está caindo e temos que encontrar um lugar para nos proteger! Que barbaridade é essa? É verdade! Eu mesmo senti bem aqui no meu cucuruto quando o pedaço dele caiu! Se é assim, vou com você! Mais à frente ainda, encontraram a Galinha Mariquinha e o Pavão João, que assustados, acreditando no que todos falavam, acompanharam os demais naquela corrida desvairada! Foi então que eles deram de cara com a raposa! Onde vão com tanta pressa, meus amiguinhos? Pó, estamos procurando um lugar que nos proteja! Porque o céu está caindo e o mundo vai acabar, cocô! A raposa, que era muito esperta, não acreditando em tal disparate, logo viu um jeito de se aproveitar da situação! Não se preocupem! Eu conheço o lugar ideal onde todos ficarão protegidos! Que sorte! Vamos lá então! Venham comigo! E assim, o Galinho Zezinho, a Pata Renata, o Galo Lalo, o Pavão João e a Galinha Mariquinha foram parar na toca da raposa, onde acabaram virando petiscos! Ai, coitadinhos! Puxa, o mundo acabou mesmo pra eles! Pois é! Eles acabaram se dando mal por terem acreditado cegamente em um boato! Por isso, crianças, não devemos dar atenção a esses rumores que alardeiam o fim do mundo! Afinal, ninguém sabe quando o fim dos tempos chegará! O Senhor Jesus mesmo disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai! Viu só, Aninha? Pode ficar tranquila! Deus é o único que sabe quando o mundo vai acabar! Temos que crer na palavra e viver a vida de acordo com ela, pois aí não teremos nada a temer quando o fim dos tempos chegar! É isso mesmo, filho! A única preocupação que devemos ter é seguir os ensinamentos da Bíblia! Todo o resto devemos deixar nas mãos de Deus! Ei, vejam o que eu achei! Aqui diz que aquele povo antigo, na verdade, nunca mencionou quando o mundo ia acabar! Acontece que o calendário usado por eles só vai até dezembro de 2012, o que levou algumas pessoas a acreditar que essa seria a data do fim do mundo! Ora, vejam só! Interessante! Mas por que será que eles pararam justamente em 2012, hein? Ei, rapaz! Vá buscar uma pedra no depósito! É pra já, chefe! Só tinha mais essa, chefe! Ai, só me faltava essa! Vá logo encomendar mais pedras pra eu poder continuar o calendário! Não vai dar! O rapaz que prepara essas pedras está ocupado construindo uma pirâmide! Ah, quer saber? Deixa pra lá! Esse calendário já está de bom tamanho! Afinal, ainda falta tanto tempo pra 2012 chegar! Tchau! 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 Tchau!